Conta pra gente dos teus futuros projetos. São três projetos, um deles eu sou apenas produtor, que é um filme chamado Papo de Menina, que é uma história que se passa dentro de um presídio, né? Mas de adolescentes, só adolescentes, meninas, e são, não só não é ali, meninas, negras, e é um filme que discute, assim, história, de filmes que são sobre a beleza, né? Porque é muito fácil discutir a beleza, ou falar sobre a beleza, quando você tem liberdade total, não precisa usar uniforme, não precisa, não tem horários pra nada, e é muito mais tranquilo. E a gente resolveu, eu, a Cristiane Arenas, que é diretora do projeto, estou produzindo, e quando ela me comprou esse projeto, que ela queria fazer um filme de ficção a partir de algumas situações reais, eu fui conhecer esse lugar, esse presídio, né? Essa casa que moram só meninas lá, chama Fundação Casa, onde, inclusive, aconteceu algumas rebeliões agora, durante o Carnaval, e aí fiquei fascinado, primeiro com a beleza das meninas, como elas são articuladas, né? E quase todas estão presas lá, por conta do amor dedicado a um homem, em geral a um homem que é traficante e tal, tem uma certa fidelidade, que em muitos casos elas acabaram assumindo toda a culpa de um crime, por tráfico de drogas, principalmente, em nome de um amor. É um filme muito bonito, na verdade é uma história de amor, e eu fiquei apaixonado por essa história de amor, chama Papo de Menino. Aí meu segundo projeto, eu não vou falar a refilmagem do Chica da Silva, mas é um filme chamado Francisca, inspirado na história da Chica da Silva, que todo mundo conhece do cinema, por causa do filme do Cacá, Cacá Diegues, e por causa da novela do Walter Avancini, só que todos os dois, tanto a novela quanto o filme, foram feitos há muito tempo atrás, e nos últimos anos muitos pesquisadores têm se dedicado a estudar a história dela, e uma dessas pesquisas, de uma doutora chamada Júnia Furtado, eu tive acesso ao livro dela, ali fiquei fascinado, descobri muitas coisas novas a respeito dessa mulher, chamada Francisca, teve 13 filhos, foi casada há 15 anos, com o João Fernandes, que foi o contratador, tiveram uma história de amor incrível, ela nunca foi amante dele, eles simplesmente não podiam casar, porque ela era negra, e ele era um brasileiro, mas excelente do português, mas moraram 15 anos juntos, a igreja nos proibia de casar, definiu uma relação pública, e era talvez a região mais rica do mundo nesse período, de onde saiam todos os diamantes, que incluíram e feitavam o pescoço da Maria Antalieta, então, na minha cabeça de criador, a Chica da Silva escolhia quais diamantes deveriam ir para a Maria Antalieta, e quais iam ficar para ela, é um filme muito bonito, que envolve a questão da inconstitucionalidade, da libertação do Brasil, segundo o Cacá de Egney, ele fala que o Cacá é uma das pessoas envolvidas nesse projeto, e ele diz que esse filme, na verdade, é um filme sobre a fundação do Brasil, a maneira brasileira de ser, com esses 13 filhos, todos marrons, mas que foram, boa parte deles, os homens foram educados em Portugal, e as meninas todas educadas no convento. Ah, última pergunta, como é que você escolhe as suas histórias? Você se deixa inspirar por tudo que acontece à sua volta? Como é que é esse processo? Eu acho que elas me escolhem, na verdade. Não sei se eu... Não é muito racional as escolhas. Eu, olhando os curtos que eu fiz e agora, eu gosto muito de histórias de amor, de... Fala de humanidade. É... Falei dos dois projetos, aí faltou um, na verdade. Que é a história de uma família, chamada Cis Moreira, cujo filho mais famoso é o Ronaldinho Gaúcho. E aí, quando eu conheci a história do Ronaldinho Gaúcho, como é que ele, o Caçula, que é uma família de três filhos, ele... Como é que tantas tragédias podem ficar ligadas a tantas coisas bonitas, na mesma família. E talvez seja a história um pouco brasileira, né? A história da humanidade, né? De ser muito universal todas as coisas que o Ronaldinho Gaúcho passou, e todas as coisas que a gente, o cotidiano, passa, e toda a história da humanidade, essa história de ser vividor, de felicidade. Mas eu acho que, talvez eu escolha os filmes, a minha maneira de escolher um filme, são os filmes que eu queria ver. E aí eu faço os filmes que eu queria ver. Eu pagaria para assistir o Brother, eu pagaria para ir lá ver. Vou pagar, aliás, eu vou assistir o estilo no Brasil. Mas são os filmes que eu gostaria de ver. Talvez um pouco algumas canções. Algumas canções que eu ouço, por exemplo, elas são tão boas, tão boas, que eu acho que fui eu que fiz, né? De avanças quase todas as músicas que eu queria fazer, né? Tom Zobin, Baden-Pau, ele toca violão como eu gostaria de tocar. E falar em cinema, você já fez isso de entrar no cinema incógnito e assistir o seu próprio cinema, com uma reação do público? Não, já vi isso no curta-metragem. Mas estou muito curioso agora para entrar no cinema e pagar ingresso e ir lá na periferia, no cinema mais distante do centro, pagar ingresso, sentar e assistir. Tive um pouco dessa experiência aqui no Panorama. De passar, mas é que eu tive... Como eu me apresentava no início das sessões, apresentava, estava no Boas Vidas, as pessoas, foi uma experiência que depois, quando eu sentava, as pessoas já sabiam quem eu era, né? Mas eu pretendo comprar o meu ingresso, ir lá e sentar. Vai ser uma experiência interessante. E que o cinema, o cinema, isso é possível. Muitíssimo obrigada pela entrevista, por estar aqui conosco no Adoro Cinema. Tudo de bom para você e nos mantenha informados do que está acontecendo na sua carreira. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Fátia. Obrigado a todo mundo que está aí no site e que eu também sou uma fila para a cantadora aqui do site. A gente se vê em algum cinema já está aí. Obrigada.